Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na hora mais uma vez. Galera, hoje é um vídeo que vocês pediram muito, que é um vídeo sobre marcação, cara. A gente vai falar sobre postura que você tem que ter perante o adversário. Vamos falar também um pouquinho sobre a indução, né? Você induzir o adversário pra beirada da quadra, diminuir o espaço dele, dificultar a ação dele, certo? Vamos falar também sobre a percepção do jogo e a antecipação da jogada, pra você tirar vantagem em cima do adversário. E também nós vamos falar a respeito do jogador que é muito habilidoso. Às vezes fica difícil de tomar a bola, as maneiras de você estar cercando ele também, tá certo? Então a gente vai dar alguns exemplos em relação a isso aí, beleza? Então acompanha até o final todas as dicas aí, pra você poder depois aplicar no seu jogo aí. Tranquilo? Então, bora pro vídeo. É nóis! Galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é respeito à postura, certo? O que é a postura? Você vai marcar o adversário, então você vai flexionar um pouquinho o joelho, certo? Uma perna na frente da outra, braço solto, certo? E procura ficar na ponta do pé, entendeu? Essa é a postura correta. No caso, você vai trocar o peso de perna, entendeu? Pra você sempre ter um poder de reação na hora que você precisar dar o bote, beleza? Primeiro então seria isso. Galera, então essa postura, você tá mantendo ela. E aí, o que que acontece pra você poder dar o bote? Deixa eu chegar um pouquinho pra trás. Então, ó, você vai diminuir o espaço, certo? Aqui e dá o bote com o bico do tênis. Então seria isso, ó. Tá aqui. Diminui. Tum! E deu o bote, certo? Em alguns casos, às vezes, o adversário tá vindo pra cima de você, então você dá aquela recuada e avança pra poder dar o bote. Então tem essas duas maneiras. O cara, às vezes, tá parado, você vai diminuindo e dá o bote, certo? Ou o cara tá vindo, então você recua e dá o bote, certo? Tem essas duas maneiras de fazer, ok? Galera, eu mostrei pra vocês aqui aquele bote frontal, certo? Tem um bote também que a gente costuma fazer aqui, que é o seguinte, às vezes o cara vai trazer essa bola pro centro. Na hora que ele traz pro centro, você dá o bote de lado, fazendo aqui, ó, no caso aqui, pra poder roubar essa bola, certo? Então procura também executar na hora que você for fazer aqui de frente, às vezes o cara vai dar o corte pro meio e você já dá o toque aqui pra roubar essa bola dele. Por exemplo, aí ele tá vindo, certo? E aí você dá o bote lateral, que ele tá trazendo essa bola pro meio, beleza? Galera, dando sequência aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar um pouquinho a questão da indução, certo? Como que funciona essa questão da indução? O que que acontece? O ideal é você tentar trabalhar essa postura, né? De acordo com o lado que o jogador está. Se ele está um pouco mais pro lado do seu esquerdo, procura ficar com a perna direita na frente, certo? Pra você induzir essa bola pro canto, pra ele levar essa bola pra lateral, certo? Se ele está mais do seu lado esquerdo, no seu lado direito, no caso, procura ficar com a perna esquerda na frente, pra você poder induzir ele pra essa lateral. Por quê? Aqui é um exemplo. Caio, pega a bola aí, por favor. Então, olha aqui, galera. Seguinte, se ele tá dessa maneira, eu preciso tentar induzir com que ele leve essa bola pro canto. Por quê? Por que que eu preciso ficar com essa perna direita na frente? Porque é o seguinte, se eu ficar com essa perna direita na frente e ele der o toque pra lá, certo? Pode ser que, às vezes, eu tente dar esse bote e eu erro o bote, ele dá o corte. E aí, eu já tô de frente pra eu poder correr atrás dele. O ideal, ao invés de você dar esse bote aqui, que ele ainda tem muito espaço, é você, às vezes, tentar levar esse cara pro canto. Principalmente se ele for muito habilidoso, entendeu? Agora, se você percebe que ele não é tão habilidoso, aí você pode tentar dar esse bote aqui pra tomar a bola, certo? Mas se você já percebeu que ele é muito habilidoso, que é difícil de marcar ele, é melhor você tentar induzir ele a levar essa bola pro canto. Diminuindo o espaço dele aqui, pra aí sim você tentar roubar essa bola. E outra coisa, quando você vai dar o bote, lembra, se ele tá mais no meu lado esquerdo, eu tenho que ficar sempre com a perna direita na frente. Porque se eu der esse bote aqui, ó, nele, e eu errar, eu já estou preparado pra correr atrás dele. Entendeu? Volta aqui, Caio. Se eu der o bote, no caso, com a minha perna esquerda, olha aqui, ó. Se eu der o bote com a perna esquerda e eu erro o bote, até que eu viro o corpo pra correr atrás dele, ele já foi embora. Então eu não vou conseguir alcançar ele, certo? Então presta atenção nesses detalhes, a indução, induziu o cara pro canto, certo? Então aqui, vai marcar? Marca sempre o meio, induzindo o cara aí pra ala, até você conseguir chegar pra poder dar o bote e roubar essa bola. Ok? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da antecipação e da percepção do jogo, certo? Um exemplo que eu vou dar pra vocês aqui é o quê? Vocês têm que estar ligados sempre na marcação em relação ao adversário. Você não pode ficar olhando só o seu adversário. No caso aqui, eu tô marcando o Caio, certo? O Caio tá aqui do meu lado. Então, só que o Caio não tá com a bola, a bola tá com o Vinícius. Eu não posso grudar nele aqui, porque senão ele vai fugir nas minhas costas, certo? E aí eu não vou conseguir pegar ele. Então eu tenho que marcar ele, volta lá Caio. Tenho que marcar ele mantendo uma distância, mantendo uma distância de olho na bola e no jogador, certo? Aí o que que acontece? Muitas das vezes, tem alguém às vezes conduzindo essa bola e o passe vai sair, aí eu faço a antecipação da jogada. Aí eu tô aqui. Na hora que o passe entrar, eu já entro e faço a antecipação da jogada. Então eu preciso sempre fazer esse trabalho de pescoço, pessoal. O meu marcador, no caso, que eu tô marcando, tá aqui do meu lado, eu tenho que fazer isso, ó. O tempo todo, olha lá e olha aqui. Eu preciso ter essa visão de jogo, eu preciso perceber isso. Porque se eu ficar de olho só lá, esse cara aqui ele vai fugir e eu não vou conseguir perceber ele subindo. Então eu preciso tá, ó, toda hora aqui, ó. Entendeu? Você não precisa movimentar demais o pescoço, mas o olho, você tem que tá, ó, movimentando muito mesmo, pra poder perceber, entendeu? Essa é mais uma dica que eu dou pra vocês na hora que vocês estiverem marcando, certo? Isso. 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 Galera, pra finalizar aqui, agora a gente vai tá simulando aqui, tá? Como se tivesse um jogador muito habilidoso e aí fica difícil você poder dar o bote nele. Então a gente vai só cercar ele pra que ele não consiga finalizar no gol. Muitas das vezes o cara habilidoso ele joga mais próximo do gol, né? Pra poder fazer aquela limpada e bater. Ou até mesmo fazendo muita saída de bola pra ter mais qualidade no jogo. Então o que acontece? Aqui a gente vai simular. Então procura o quê? Na hora que vocês estiverem marcando, acompanha. E aí a gente faz esse trabalho aqui, ó. Flexão de joelho, caso ele vai bater, ó. Aqui ou aqui. Se ele está indo pra sua esquerda, no caso aqui, eu faço dessa forma. Por quê? Porque eu já tô preparado pra levantar e ir atrás dele se ele der o corte pro lado. Se ele vai pra minha direita, eu faço aqui e já levanto pra poder ir atrás dele se caso ele der o corte pra minha direita. Certo? Caso ele não ameaçou o chute nem nada, eu vou só parando na frente dele aqui, ó. Tô aqui na frente dele. Ó, o Caio tá vindo. Cortou pra um lado, ó. Só acompanha. Ó, vai cercando. Vai cercando. Aí procura manter aquela postura. Uma perna na frente, outra atrás. O cara armou pra bater. O cara armou pra bater. Ó. Ó, põe a mão pra trás. Certo, ó. Põe a mão pra trás e fecha com ele. Então, exemplo, ele armou, tá aqui. Cortou, ó. Armou pra bater. Flexiona o joelho. Certo? Põe a mão pra trás e deixa ele bater. Vai pegar na perna. A bola não vai passar. Certo? Vamos fazer uns exemplos aqui pra vocês verem. Vamos lá. Ok, pra lá pra esquerda. Isso. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Caio. Valeu, Vinícius. Valeu, Aécio. Galera, pega essas dicas que a gente deu aí. Procura aplicar no jogo de vocês aí. Espero que vocês possam tirar o máximo de proveito aí, tá bom? Mais pra frente a gente vai estar gravando alguns exercícios de marcação pra você poder treinar, tá bom? E pra você poder melhorar a sua marcação. Ok? Beleza? Então, vou ficar com Deus. É nóis. Né? E até o próximo vídeo. E hashtag tem 200k, hein? Ah, não vai chegar lá. É nóis. E aí